Aonde você vai, menina? Eu vou no hospital a visitar o Alex. De novo? Mas você foi expulsa de lá. Ah, é? Eles que se atrevam de novo a me expulsar. Eles que se atrevam. Deixa essa família em paz, menina. Deixa esse homem morrer em paz. Credo, isola. Ele não vai morrer coisa nenhuma. Ele vai viver muito. E eu vou ser muito feliz do lado dele. Muito. Falta. Oh, meu amor. Agora nós duas estamos sozinhas. Eu vou até a cozinha ver a bagunça que as meninas deixaram. Não chore. Tá bom? Fique quietinha, minha linda. Gigi. Quem será? Fica aí. Pois não, senhora. Eu vim levar a menina. E dessa vez a senhora não vai me impedir. Onde é que está a mãe da criança? A Cristina não está. Ela saiu. Ah, eu já posso imaginar. Já posso imaginar o que ela está fazendo. Mas é melhor mesmo que ela não esteja em casa. Espere, espere. O que a senhora vai fazer? Eu vou levar a menina comigo. O quê? Eu tenho o direito. Eu sou a bisavó dela. Eu tenho que tirar essa criança desse ando de perdição. A senhora está me ofendendo. Sabe, Deus, quantos homens já se passaram pela sua vida. Escute aqui, minha senhora. Fique sabendo que eu nunca me casei. Eu sou pura e casta. Eu sou uma donzela. Tá ok. Eu não vou, mas pertei tempo com besteira. A senhora quer me entregar a criança, por favor? Não se atreva a chegar perto da menina. Não tente me impedir. Eu vou impedir. Socorro! Socorro! Eu vou pegar a menina! Polícia! Para! Para! Socorro! Lino, graças a Deus. O que está acontecendo aqui, dona Puri? Essa, essa, essa senhora. Ela quer levar a menina. Como assim levar a menina? Eu sou a bisavó da criança. Eu tenho o direito. A senhora não vai levá-la, não. Essa criança é muito bem cuidada e muito amada. Tem muita gente que a protege. Principalmente tem a mãe dela. Claro, a mãe dela, que é uma perdida. Cuidado! A senhora lava a sua boca antes de falar da Cristina. A senhora vai cruzar por aquela porta e vai sair daqui imediatamente.